O governo do estado do Maranhão e a prefeitura municipal de Ucoruatá, por indicação do vereador Júlio do Moisés, realizaram a cerimônia de entrega de um grande pacote de ações composto por patrulha mecanizada, forrageiras, materiais esportivos, ordem de serviços para reforma de escola, recuperação de estradas vicinais e ainda incentivo financeiro a projetos sociais, entre outras demandas. E mais uma vez agradecer aqui o nosso prefeito que no dia que a gente foi receber lá o documento da atentada com a gente. Agradecer o nosso amigo Rodrigo Lago e agradecer também o nosso vereador, eles são os mentores desse projeto. Nós já tínhamos esse projeto em mente há cinco anos atrás, mas nunca tinha dado certo. Aí chegou o grande momento, a gente foi em São Luís, recebeu, primeiro o Júlio foi lá em casa para ter um tatu para ir para cá, porque não é nosso, é da comunidade, vai ser a nossa associação, vai ser a mãe, ela vai ser a mãe do trator para abanger a região da Fazendinha, Betânia, Vila Sete, Sozinho, entre outras regiões que não se fez presente aqui hoje. Zona Rural e Zona Urbana sendo atendida, contemplada com essas ações. Então, eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz. Feliz por ter do meu lado essa pessoa maravilhosa que é o Rodrigo Lago, secretário. Feliz por ter do meu lado o secretário nacional, representado aqui pelo Clóvis da Sete, Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos um grande governador Flávio Dino e temos também o apoio aqui do prefeito Luiz Filho, dos vereadores, do vice-prefeito, enfim, e o apoio também de Deus, que nós sem Deus não somos ninguém. Então, muito obrigado e obrigado, Rodrigo, mais uma vez, do fundo do coração, porque vocês podem ver, em um só dia, um vereador fazer a entrega junto com o prefeito, com secretários, né? De 11 ações é porque a coisa está se desenvolvendo. Mais uma vez, parabenizar o vereador Júlio do Moisés, ao secretário Rodrigo Lago, ao deputado Márcio Naize, que também tem estado presente em nosso município, e dizer que é assim, a união de um grupo é que se faz a força. O evento realizado nesta terça-feira contou com a presença do prefeito Luiz da Movela Filho, do vice Juscelino da Fazendinha, do líder político Luiz da Movela e secretários municipais, que juntos ao secretário da Agricultura Familiar do Estado, Rodrigo Lago, e do adjunto da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Plovis Pais, prestigiaram os trabalhadores de comunidades contempladas, com mais uma importante ação que só venha a beneficiar os moradores da sede e da zona rural. Estou aqui representando o secretário Márcio Naize, que também se sensibilizou com as necessidades da comunidade do povoado cajueiro e lá está executando um poço. Está na sua fase já final de conclusão, nós viemos aqui acompanhar o status da obra e também anunciar que há outra demanda existente lá, solicitada pelo vereador Júlio do Moisés, que é a expansão da rede de distribuição. Luiz da Movela Filho, sou do seu grupo político aqui nos recepcionando aqui em Coruatá, recepcionando as equipes do governo e ajudando que essas ações importantes do governo Flávio Dino cheguem aqui em Coruatá em parceria com a Prefeitura. Hoje estão vindo equipamentos agrícolas, como por exemplo essa patrulha mecanizada aqui atrás, máquinas forrageiras, ordem de serviço para reforma de casa de farinha. Vamos historiar mais tarde também uma estrada vicinal que dentro do programa Caminhos da Produção que também integra o programa Comida na Mesa, ou seja, ajudando a dar vazão à produção do homem e da mulher do campo, da zona rural aqui de Coruatá, permitindo que essa comida saia da zona rural e chegue aqui na mesa de quem mais precisa aqui em Coruatá. Fico muito feliz, agradeço o governador Flávio Dino, porque sem ele nada disso estaria acontecendo. E essa união, essa parceria, vereador Júlio, prefeito Luiz Filho, secretário Rodrigo Láduco, secretário Marçonaz vai continuar firme e forte em prol do povo de Coruatá, que é o povo que mais precisa do nosso apoio e do nosso trabalho.